Vamos fazer a segurança aqui com o nosso querido Exit, e olha o Joel hein, quem trouxe a palavra foi ali, o nosso querido Ferro falou que tem que tomar contato com ele, mas o MBR tem um escondidinho, tem aqui muito bem separado, o jogador de defesa o Henrique tá um pouco sem vida, mas ele busca um HS, 4x4, trava um pouco aqui a equipe do Monte, porém mais um HS em cima do Turtle, eles conseguem conquistar um pouco mais essa região da rampa. Joel tá tentando aqui pescar um pixel, já subiu ali os jogadores do MBR, Henrique continua na mesma caixa, no mesmo lugar, 19 de vida e um sonho, o Jota tomou ali um piquezinho no pé, o Ouro foi aquiminado e recua o time do Monte, vai tentar bolar algo diferente, Exit, busca um bom HS, vai virando pro A, mas o Joel muito esperto, muito na empreitada, busca mais um HS em cima do Henrique, vai conquistando aqui o Bombe B, tá sozinho, já deu a cal, todo mundo entrou, Jota vai tentar pegar aqui eles de surpresa, passou pela porta secundária, vem aqui na parte da janela, hum, tomou-lhe um HS do Red Star, bomba plantada, só sobrou o Exit contra todos e um sonho, ele vai, Joel, tá olhando diretamente pra ele, tentativa de pegar um pixel por aqui, tem ali separado também no silo, o seu adversário, o Denk, tentativa de chute, acontece na cabeça, levou o primeiro, vem Exit, já pescou o primeiro, pescou o tapa, olhou pro alto, não tem ninguém, é os dois embaixo, é um na rampa, tem um na lateral, tentativa, olha a Dola, olha a Dola, não tem muito tempo, agora, tentou buscar mais um, conseguiu, é um contra um, o tempo tá acabando, tentou dar o clique na bomba, e agora, é bracinho, é bracinho, ele não defusou e agora não dá tempo de mais nada, pode até trocar um tiro por aqui, mas o primeiro round vai ficando pra equipe do Bombe B. Fala galera, beleza, o que que fala aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças a força de vocês, liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Maior de 18 anos, né, que você tem que lembrar, maior de 18 anos, vai lá na Parimet, né, tem o código CCT lá com até 1500 de bônus, então, cuida lá que tem jogo na tela, e hoje aqui, né, eu diria que há 3 mapas. Olha aí, ó, lembrando que esse primeiro é pique do monte, então eles estão jogando em casa aqui praticamente, mas olha o Exit, hein, pescou em um HS, o Henrique levou mais um também, o famoso eco seco tá dando bom pra gente. Exit, já buscou uma K, consegue pescar o HS em cima do drink, ele vem mais uma vez, protegendo o Bombe A, e agora o Monte foi obrigado a fazer a rotação, hein, e sobrou só um, J buscou ouro, olha aí o proibidaço rolando, é 2 contra 1, foi pro Bombe B, Red Star, ele tem o Bombe AC4, vai plantar aqui, abertão, olha ali a região do Breaking Bad, plantou pra trás do Silo, tentativa, já faz a rotação, o Exit, é AK contra AK, e o J na contenção, toma! Quer outra? Uma bala, um HS, e o proibido é do Brasil, seguro 2x1, ferrovalida! Ah, esse é o tipo do round que você dá aquele abalo, um armado completo, duas AKs na mão, Henrique tá aqui também com a sua ALP preparadíssima, e já rolou a HE, já pegou fogo, o J já levou na smoke pro Red Star, e o Henrique sem mira, brincando aqui, Pidão, me vê aí! Olha ele aí, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, não tem como, Henrique o Jagareto! É bom por ali, eu acredito que eles vão bater muito fora agora, eles viram uma deficiência na defesa, um ponto meio cego, Pum, falando em cego, Henrique não enxergou o ouro, foi buscando o pixel, tomou ele ali, um balaço, mas o J fez a troca, pegou de calça curta, o Boros já fez a entrada aqui no Bombe A, Uro, vai segurando, acabou recuando, por um equipe do Monte, o Boros levou o J, e agora o Exit fez o desconto, pra cima do Boros! É 3 contra 3, BRNZAM, vem esperando tudo aqui no Bombe B, porém tem bastante vida, bastante recurso ainda, a equipe do MIBR, enquanto o Monte vai tentando entrar aqui com seus Molotov, só tem mais um Smoke, já gasta, pelo jogador Red Star, vai brilhar a estrela? Vai brilhar nada, brilhou o BRNZAM, lá no Bombe B, na rampa, tentativa do Oro, levou o Exit, acabou saindo correndo, BRNZAM tomou pelo Smoke, um HS, é 1 contra 2 agora, a Turl, vem no repique, ativa, pego de lado, e o time do Monte, aproveita pra arremessar muito grande. É, e a MIBR jogou 3, perdeu 2, né? Um terço de aproveitamento, hum, e olha só como já vem com um Molotov, com um flash, mas o Jota levou o primeiro, Exit levou o segundo, vamos Jota, caiu, mas olha o Henrique, hein? Já pescou aqui no 3 de cima do Joe, é o Jota, bem jogado, e o BRNZAM pra finalizar, agora... Escondidinho, escondidinho pra ele. Ele vai fazer o Leo Tranks. O famoso DRK, hein? É, é. Vem ali pelo alto, passou pelo nosso querido Exit, tá de costas ali, não viu, foi nada, vai entrando o Red Star por baixo, o Joe, pelo céu, mora o perigo aí, hein? Olha pra... Olha aí, o BRNZAM sabia de algo, hein? Tá assistindo a live. Vi tudo, o BRNZAM. Turl, vai mal do Enzois, olha pro lado, olha pro outro, não pesca ninguém, tomou o NHS, mas Exit na contenção. Levou o Joe, mas o Red Star consegue fazer ali a troca. Boma plantada aqui no ar. Vai tentando o BRNZAM, pegou de lado, buscou o segundo! É o BRNZAM contra o Red Star, busca a terceira kill, traz pra gente, vai pro defuse, vai pro kill, e você que manda, BRNZAM, você que manda, o dono do round com tranquilidade. Red Star pelo alto, já tem o Henrique miradíssimo, tome essa bang pra ficar cego. Ativa agora do bang pra tentar não deixar o Henrique fazer esse pick, mas não tem como. Henrique é bom demais, e BRNZAM é o dono do round 5, acerta. Henrique buscando aqui na parte de cima da caixa, uh, e foi no quase Henrique, o rush pra cima dele, o Joe. Jogou na hora da recarregada, foi esperto, já foi pro céu, o turtle dentro da smoke, hein? Pode ser um malandrinho por aqui, o Danquil sabe de algo, BRNZAM acabou caindo pro... Tá sem vida por ali, a equipe da MBR. Jogou pelo céu mais uma vez, ele gosta de vir por lá. Exit, tomou justamente o HS por parte dele, e aqui num round complicadíssimo, a Monty fez a execução perfeita, e olha a Alpa aí. Pelo de vida, o turtle também foi machucado. Por enquanto o Monty vai conquistando pedaço a pedaço, mas o Henrique não tem distância pra essa W. E olha o BRNZAM, já pescou um, já pescou dois, e fugiu ali, e agora será que vai guardar? É hora de guardar ou é hora de arriscar, ô Monty? Ô Monty, ô Ferro. Eles, eles vão arriscar, eles vão arriscar. Mas não adianta, BRNZAM ele gosta do risco. Já foi ali, já pescou no varado, o Danquil vai tentar sair correndo, foi lá pro B. Abriu a porta de qualquer jeito, tem a WP aí, meu parceiro. Fica esperto, será que consegue? Hum, bem posicionado, mas veio a resposta, BRNZAM. Hum, eles parecem querer fazer uma brincadeirinha aqui, mas não vai dar, né? Não vai dar. Será? BRNZAM contra todos, já foi o primeiro. Acabou saindo correndo, mas saiu na vantagem. Denkil, na correria, vai lá pra cima, tentativa de encontrar o janelão, mas o Jota já encontra. Elden, kill na passagem. Aqui no Break Bad, BRNZAM acabou não trocando com o Oro. Porém é 2 contra 1 agora, aliás, 4 contra 2, na verdade, eu multipliquei errado. Joel, vai trezonando aqui na rampa, voltar lá pro bombear. Tentou pescar ali na caixa, mas o Jota tava esperto, escondeu, deu um tiro e olha o Henrique. Serviu de bait, e agora é 4 contra 1, é o Oro contra todos. Será que vai, será que vai? Não irá. Todo mundo aqui da equipe do MIBR de glockzinha, enquanto nós temos ali uma beretinha no equipe do monte pra tentar fazer uma bagunça. BRNZAM, porta aberta, molotov voando aqui pelo duto, não tem ninguém, tem atrás da porta, hein? Tem que tomar cuidado. E já levaram 2, já levaram 3, a bereta cantou alto, e ele vem caçando. O que é isso, Joel? O do faroeste 3. E olha o pezinho. É o Turo abrindo junto com o BRNZAM. A BRNZAM tá jogando demais, e olha só o cruzado. Turo veio muito bem, o Edstar abriu demais, tomou-lhe um pesco-tapa. Exite. Tá aqui só esperando um vacilo também no bombear. Ativa do Oro, vai abrir junto com quem? Denkio tá de Mc10, ele vai pra cima, e ela é perigosa. Na curta distância, é embaçado. Olha o Henrique, hein? Hum, Henrique conseguiu! Spray do jacaré, ele morde, não tem desculpinha. Ali o Oro levou BRNZAM, mas Henrique tá com tudo no duto. O Oro pegou o bombe. Hum, Henrique é 9 de vida, um sonho, mas ele tá pegando fogo. Vem pra cima. Na corrida, levou mais um. É ele contra o Oro. Só vale bala na cabeça, Henrique. Vai ser obrigado a buscar o bombe, mas ele não sabe onde o Oro está. Olha pra trás, olha pra frente, olha pra cima, olha pro lado. Pode ir, confia na minha. Olha lá. Já pulou atirando, e agora tá com o Oro. Conseguiu passar na frente. Não viu ele, o Oro. E ele não viu, nossa, mas acabou o tempo. Tá dando grande diferença aqui pra equipe do monte. O BR tentando passar, mas o Red Star já tava preparado, hein? Sabia de algo. Assim como o BRNZAM, ele tá assistindo aqui a live na Beyond the Summit. O Oro. Tendo a tranquilidade. Tomou-lhe um HS, mas não foi o suficiente. Henrique faz a troca. Porém, o Oro já busca mais uma vez o Exit. E agora, com a queda do Henrique, o Monte. O Monte já tentou alguns rushes por aqui. Deu certo. Quem sabe o BR não faz igual. Mas eles vêm dominando mais uma vez aqui a Meiuca. A troca acontece, BRNZAM! Pode jogar flash, meu parceiro. Ele é o demolidor. Ele vai pelo som. O Red Star buscou o J aqui dentro da Smoke. Porém, já veio a troca do BRNZAM mais uma vez. Pra cima do Denkil. Lá pelo Alto Boros. Buscou pelo céu o primeiro tiro. Tomou a troca do nosso querido Cartaruga. BRNZAM já dominando aqui o Bombeá. Porém, não consegue conectar. Não consegue passar por ali o Exit. Ativa aqui da Smoke pra ganhar um pouquinho de tempo. Vai rolar o Plante. Lá no céu! Já teve bala! Já caiu ali o jogador do monte. E aí? Vai guardar ou vai arriscar o Oro? Porque esse round já é 50% nosso. Vai arriscando. Mas tomou-lhe um balaço. Agora sim. A gente sabe que o perigo mora aí. Mas olha o Joe pescando no Pixel. Demorou demais. O J puniu. Você falou. O CS pune o Curioso. Inclusive o Red Star agora foi curioso demais. O opunindo foi o J. Mas estamos numa situação boa. Já pesca mais o HS aqui. O Denkiel. Tentativo de explosão do MIBR mais uma vez. Tomou-lhe aqui o Exit de AW. É 2 contra 2. Tem que tomar cuidado. Tá fechado esse Bombeá. E volta. Vamos pro B. Muda de ideia. Vem pela rampa. Na explosão, Henrique. Tenta fazer a contenção. O Turtle. Já fez a rotação. Já explode ali. O Janelão. E vem o Red Star. E por lá. Conseguiu pescar. E pegou justamente o Bombe. Vai ter que acelerar o Turtle. Vem pra troca. O Red Star tá miado. Não dá nada. Aí mora o perigo. No cantinho. O Red Star é preciso. Hoje acontece, hein? Já invadiram o Morrão. Todo mundo na A. Porém, já teve a HS. Já caiu o Turtle. Já caiu o Exit. Caiu todo mundo. Mas olha a resposta. De repente, é 2 contra 2. Lá do céu. O Boros conseguiu levar o BR. Só sobrou o Henrique dentro da base. Ele que tem a galinha em sonho. Mas foi cercado um de cada lado. 2 a 10 para a equipe do Monte. Vem o BR mais uma vez. Naquele armado. Porém, Joe já fez o HS em cima do Turtle. Henrique tá de AW. A AW agressiva. Vem pra cima. Esse é o round do Evita. Olha o avanço. Olha o avanço. Mais uma vez, hein? Vai pegar de costas. Mas o Exit tava esperto. E o Henrique já aproveitou. Buscou o ouro, hein? Foi o ouro. Foi o Boros. Foi o Prata. Foi todo mundo. Tentativa agora aqui do Joe. De defender sozinho. Bombe arme. IBR conquista vantagem no Merrick. Não deixou ninguém. O Joe tá aqui no cantinho. No escanteio. Com perigo. Em cima da casinha. Tem o Denkill. E já fez o pique em cima justamente da C4. É, Renizão. Nosso Astra acabou caindo. Faltando agora menos de 20 segundos. Vai ter que ser no explosão. Não vai ter jeito. Exit caiu também por aqui. Denkill tá jogando demais. O Joe já pegou o Jota. É, é 10 segundos. Uma W vai ser no desespero. Pegou o primeiro. Não pegou o segundo. Vai acabar o tempo. Vai acabar o relógio. O Joe e o Henrique cai. Jogando um monte de bala pra cima do BR. Colocando um monte de coisa na cabeça. E olha só o ouro. Já faz a primeira W. Pra cima do BR. Renizão. Jota na correria. Tá pegando fogo, bicho. Acabou buscando também o spray do Denkill. É um for... Primeiro mapa por enquanto. Lembrando que quem vencer essa série, essa melhor de três, vai pra semifinal do CCT. Red Star pescou o Taro. E agora é só uma questão de protocolo. Ou não, hein? O Exit buscou ali o Goro. Mas o Henrique tomou-lhe uma W. Sobrou apenas um jogador. É o Exit que está sem saída. Poeticamente por aqui. É jogador de um lado, jogador do outro. Jogou a Smoke pra ganhar um pouco de tempo. Um minuto no relógio. Seis de vida. Eu sou um lunático de sonhar aqui, ô, velho? Não, eu já estava sonhando aqui. O Exit, clã tizeiro. Todo mundo ruim de vida aí. Então, aqui existe o mundo, viu? Será? Ele vai de Galil. Será que vai trocar pra essa M4? Não vai nada. Quem trocou foi o Ouro. Trocou bala com ele e o time do Monte. Aqui na tentativa pra dominar o Bombe B. A tentativa da equipe do BBR. Bateiro alto, a explosão acontece. Já plantou. Já plantou, eu falei B, mas era o A. Aqui no laranja, toma esse HS. Turrell, mais uma vez a tartaruga. Busca o coelho. Corre, corre. Hum, mas o Ouro estava safadinho. Mais uma vez ali na cabecinha. Já busca dois HSs. Vai tentar o retake por aqui. A equipe do Monte. Henrique, lá na rampa. A rampa é dele, hein? Já deu a cao aqui, o ferro. O Ouro tentou acertar a Smoke ali, mas não tinha absolutamente ninguém. Tá maluco, homem. Jota, aqui pelo alto. Henrique tomou a cabeça. Não teve como. Já rolou o defilso. Nossa, trazer aqui um forró brasileiro, hein? Hum, mas olha o Denkio, hein? Aqui tem maldade. Ele tá esperto. Veio aqui pelo bombeiro, mas o Jota sabia de algo. Aqui não, queridinho. Foi pecado. O Ouro fez a olhada. Aplantada aqui. Estamos com o C4 no bombear. Jota, tomou o olho pro aqui. O Prescotapa já. Tem que tomar cuidado. O retake do monte é forte. A tentativa, a BRNZ buscou, foi trocado. É 3 contra 2. Henrique, ainda de Tech N9ne, mas a Tech N9ne é importante demais. Um round tranquilo, não precisou nem avançar no bombe. Facilitaram a nossa vida com esse rush. Porém, armadão. E o Red Star já veio no avançado, buscou o Turrell. Porém, Exit também buscou a cabeça do Boros. 4 contra 4 agora. O avanço do Joel. Ele é perigoso. Achou o Henrique. O Ouro, 2K. Achou o BRNZ. Agora já complicou um pouco. Exit olhou pra trás. Será que vai voltar? Tem tempo ainda aqui no BR pra pensar. Porém, 4 contra 2. Tentativa de avanço não. Acontece. Jota leva o HS. Só sobrou o Exit. E rushou. Ele foi. Pescou o primeiro, hein? Conseguiu buscar uma boa HE. O spray não funcionou bem. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Ele sabe que tem gente atrás. Aí o smoke acontece. Mas o perigo tá ali. O timing tem que ser bom agora por ele. Mas o timing é sempre melhor pelo Ouro. Um monte. Não dá. É melhor, né? 30 segundos. Tem tempo. Olha só o Denkill. Só pescando informação. Mais um, Henrique. Buscou o No Scope, meu parceiro. Já varou em cima do Joel. Jota levou o Denkill. Tem que quebrar. É 20 segundos do sonho. Tem que tomar cuidado, hein? Tem alguém atrás da caixa ali. Mas Exit buscou no Smoke. É 4 contra 2. De repente, esse sonho virou realidade. BBR entrou com muita maestria aqui no Bambiá. E agora pode botar pra correr. O round foi executado. Vai ser 4 a 2 pra gente, Ferrovalita. Eu confio em você. Ah, e o Ouro. Olha só o Ouro. Tomou. Aí não dá. Aí não dá. A Flash bateu no pé do ouvido dele. E o Henrique jogou o Fred e saiu da cabecinha. E Exit vem com esse HS na Smoke. BBR. Panta bomba. Expectativa aqui de retake do Boro. Opa, é isso agora. Você sabe que não tem como. Henrique morde 5 a 2. 3. Com mais de um hoje, fica 4. E o Red Star aqui no cantinho. Bem posicionado. Pescou o primeiro, mas foi trocado. Aqui foi no Jota. Apagou a queimando o Tove do Boro. Zé pegando fogo. Acabou tomando bala também, hein? De bobeira. Mas ele volta. Pesca a cabeça do Turtle. Equipe da Monte agora trabalha bem aqui na defesa. Protege o bombe B. No bombe A, não tem ninguém. Henrique pescou um varado, mas não foi suficiente. É isso. Aquela HE. Pra fazer o trabalho. Acabou pegando. O Jota tenta pescar aqui na região do CT. Vai achar ele? Vai achar ele? Foi achado o primeiro. O HS conecta do Boros. Porém, lá no A, vem a execução de BR Nizam, hein? Tem Smoke, tem Molotov e dois defensores. Ele vai invadindo junto com o Henrique. Henrique com a bomba. Tá na cabecinha, tentou olhar, não achou ninguém. Fazendo ativo. Valido Henrique. Tomou-lhe uma bala, den kill. Finaliza o trabalho rolar. Deixa o relógio correr. O Ouro. Tá aqui com a sua W sempre bem postada. Também mirando lá no bombe B. A passagem perigosa. A BR Nizam não esperava. Tomou-lhe ali no cotovelo. O Euro buscou o primeiro, mas foi trocado pelo Red Star. Vai acabando o tempo do MIBR por enquanto. Mas é 3 contra 3. Olha aqui a tentativa. Red Star buscou dois. Teve um plant. Mas o jogo tomou-lhe o HS. É exit contra a Rafa. Será que ele vem pro clutch? Será que ele vem pro clutch? Aí mora o perigo. Já tem defuse. Vai acontecer. Não teve como no HS. O DR vem pra execução, hein? E é disso que eu queria falar, ô Ferro. Eles só perderam um round na B. Vamos ruxar o A de novo, pô. Tava dando certo. Ou volta pra B, né? Volta pra B, né? O Denkill não quer saber de nada. Veio no spray. Todo mundo miado. O HE cantou por ali. Só sobrou agora o Ouro na visualização. É o Turo por ali. Hum, errou o tiro. A gente aproveita, hein? Porém já veio a troca. Denkill levou primeiro o Turo. Levou a cabeça dele. E é o Turo contra todos. Já levou três por aqui. Tenta buscar. Não consegue. Foi pescado ali pelo Joel. Sobrou mais uma vez só o Exit. E agora? Guarda o sonho. Tomou uma balinha por aqui o Exit. Mas miou seu adversário. Três de vida por ali. E pega fogo, cabaré! Já foi o primeiro. Pode pescar o segundo. Mas o Joel no straight bala. Seis a cinco por aqui. Vamos aproximando da metade da partida. A metade dessa Vertigo, que é o segundo mapa, hein? E olha o Joel avançado. Teve a troca, hein? Henrique buscou o Denkill. Voltamos pra vantagem. A flecha lá no alto. Henrique sempre mirando. O Ouro já vai aqui pelo cimento. Tentar segurar. Vamos rodar. Vamos pensar. Mas olha o Red Star. Ele vem nas costas. Olha pra trás. Olha pra trás. Não olhou. E ele pescou o Henrique. Henrique era o nosso W, hein? Aí vai morando o perigo. Vantagem numérica agora pra equipe do Monte. A rotação acontece. O Red Star vem mais uma vez jogando pro B. O Exit já tá lá em cima. Tentou dar alguns tiros por ali, mas já anunciou a sua posição. E é o Jota. Não vai pegar, não. Olha o Jota. De brinde. Olha pra trás, Jota. De brinde aí, ó. Ganhou a primeira kill. Ganhou a segunda. Vem com tudo. É Boros contra a Jota. É um... Jota. Eu sou mais Jota. Você é mais Jota? Jota, Jota. Geral junto. A Molotov aconteceu, mas o Flush também. E o Jota pesca. No... Mas a execução ainda aqui não vão me ver. Tem três defensores. Vai ser na bala, hein? E na bala o Muro conseguiu buscar o Turtle. Complicou um pouco a situação aqui da equipe do MBR. Vai voltar. Vai fazer a rotação. Jota já invadiu. Ah! Achou que não tinha ninguém. Mas o Joe, agora sim. Na hora que ele precisava, ele apareceu. E apareceu demais. Ficou um aparecidinho, inclusive. E não gostei, não. É Henrique contra a Rafa. A grandiosa equipe de Kiev, hein? Aí sim os ucranianos. Já estão lá esperando. E olha o Boros. Com a avança aqui, ele já levou dois. O Pistol, por enquanto, executado. Mas a equipe da Monte vem muito forte. Henrique tentou pescar alguém ali de bobeira. Não conseguiu achar ninguém. Na BRNZã. O Beretas, hein? Pedimos a Beretas e ele trouxe. O Plante já aconteceu. O Rush na B funciona muito bem. E olha o Joel. Muito bem posicionado ali por cima. Tem que tomar cuidado. Beretas conectou mais ou menos por aqui. Mas já teve resposta pra cima do ouro. E agora só sobrou o Jota contra todo mundo. Não deu esse pistol. Só pra falar a hora certa de ir e de no ir. Então era o sozinho. Já tomou aqui a tagueada, hein? Todo mundo aqui na pilastra mandando barra em cima dele. Fez a rotação. Tava cego, tentou achar alguém. Não conseguiu. Foi pescado pelo Joel. Total Rush na B aqui da equipe do Monte. Já levou dois. Vai ser obrigado a fazer o retake? Vai ser nada. Vai ser obrigado a sair correndo a equipe da MBR. Se salva agora lá no Bombe A. A bola plantada. Vai ser o Raul. Mais uma vez sozinho aqui no Bombe B. Ele da última vez não conseguiu fazer muita coisa. O time do Monte consegue fazer uma execução muito boa aqui por essa escada. Já teve flash. Já teve tudo. Opa! Olha o Tunnel. Elemento surpresa. Pescou um de costas ali. O Exit já levou o seu também. Só tem um Joe. Três de vida. Mas o HS é o suficiente. Exit. Boa troca. Vem pra cima. Ganhando o pé dele. Mas já buscou o Bombe. É o ouro contra dois. É o ouro contra todos. Ele vem no rush, no desespero, na correria. Trabalha no mental. É isso. Hum, não é isso não. O ouro no balaço. É M4 contra a Fama. Saca a bobala, hein? Vai ter que ser na Glock. Ele vem na correria. Mas a Glock é... O BR vai jogar também Dust 2 pra definir. Mas por enquanto situação complicada. Olha o Exit, hein? Pescou o Bombe. Já tem informação. Levou dois, levou a troca. Hum, tem que o Pelesmoke consegue buscar o BR Nizan. Turrell sozinho aqui na P. Vai tentando fazer uma bagunça atrás da caixa. Vai de um lado, vai do outro. Vai de um lado, vai do outro. É três contra três. E o Turrell consegue vencer a troca. Três agora. Pra equipe do MIBR. Só tem mais dois vivos na equipe do Monte. Vamos tentar forçar aqui justamente o Bombe B. Não. É um de cada Bombe. Tentar pegar alguém de surpresa. Mas o Henrique troca muito bem. Só sobrou o ouro 2K lá na escadaria do Bombe B. Ele tem o Bombe. Alguém tem que ficar marcando. E é o Turrell. O Turrell conseguiu fazer uma boa troca. Não perdeu nada de vida. Vem ali. Tranquilidade. Ele leva o HS agora sim. Mas ninguém sabe que ele tá ali por enquanto. Atira aí, BR Nizan. Só de sacanagem. Só pra testar um negócio aqui. Opa! Pestou bem no varado. Já conseguiu levar ali o Lenkiel. No rebote já levou também o Joel, hein? Vem agora pela rampa ali mais uma vez. Sentativa de repique da equipe do Monte. Poros fez a troca em cima do Jota. Três jogadores agora de cada equipe vivos. Red Star sempre Red Star. O pique perigoso. Mas o Exit sabia de algo. Faz uma troca muito boa. O BR Nizan olhando pra rampa por aqui. Sabe que tem mais alguém por ali. E é o Boros. Tentou de tentar exatamente... Hum, olha o Boros. Foi de um lado, veio do outro. Dribulou! O BR Nizan e dominou o Bombe A, hein? Tem agora só lá no Bombe B o Turrell pra fazer toda essa rotação. Vai esperando. Essa ponta de AWP aí. Mostra pra gente. Ah, é muito time. É muito time aqui. Apagou primeiro. Foi pro Boros. Levou o Exit. Na Smoke. Já fez a virada, hein? Eu não aguento a correria. Tenta de qualquer maneira chegar. E o Oro buscou na AWP. Vai vindo aqui do Monte pra cima. Tem que tomar cuidado. Tem que ter paciência agora, o MBR. E agora, Jota? É um lado. É o outro. O Oro acabou chegando primeiro. Pescou. E vem a execução. 20 segundos. É incrível. Já levou o Exit. Vai ser no retake, hein? É Turrell contra todos. Vai guardar ou vai vazar? Vai guardar ou vai arriscar? Vacilo da MBR. Na rampa. O Oro bem mirado por ali. Teve Flash. Bernizan. Já vim, hein? Hum, mas o Boros levou um. Levou dois. Um as falas, dois HSs. Complica a situação do MBR. É Exit contra a Rafa e vem o Otóvão no pé. E olha o Mad Games aí, ó. Olha aí. A rotação acontecendo. Todo mundo na B, hein? O Turrell espera? Tem um Joel aí, Turrell. Tem um Joel aí. Ele sabe. Ele leva. Beleza. Ganhou um pouquinho de tempo pra gente. Mas o Red Star já vem na contenção. Ah, não. As balas. Pra acabar com o nosso sonho. Henrique consegue se salvar aqui no Bomb A. Mas agora não tem jeito. É guardar essa arma. Porque o último round vai ser pegado, Ferrovaleta. É, agora o MBR tem que ter a missão de segurar cinco match points da Mount. Tem feito vários jogados. Cara, hoje é o dia do Red Star. Pode contar parabéns pra ele, viu? Hoje é o dia do Red Star. Não pode mais perder o MBR por aqui. Se não, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. O BR Nizan já achou o primeiro no Smoke. Vai fazer uma boa eliminação. Ele vem aqui no corredor. Mas o Boros abriu melhor. Fui pro alto. Buscou o HS. A bala trocada por aqui. O Boros foi obrigado a recuar. Mas voltou, hein? Vem pro repique. Ele é ousado. Vai pra cima. Utilizou ali sua molotov. No corredor. Ih, acertou o Jota, hein? Mais do Jota. Apenas agressividade. Correu, achou a cabeça do Boros. É um a menos. Quatro jogadores aqui vivos da MBR. E apenas três do monte. Total domínio do Bombeá por enquanto na rampa. Jota faz a rotação. Vem por cima aqui no laranja. O Exit vai fazer a molotov lá embaixo, lá no corredor. E acertou, hein? Uma boa mole aqui pra afastar um pouco o perigo. Deixar o monte recuado. Desboca por ali na rampa. O que eles fazem que vão e não vão, né, Rafael? É esse Mad Games aqui, né? Opa! Opa! Vacilou, tomou! Dentro da Smoke. Jota faz a eliminação. Garante mais uma W. Exit. Aqui no remote consegue fazer uma boa eliminação de novo. É Red Star. Uma rampa e tá cercado, amigão. Tá cercado. É ele. Ah, clutch zero, Red Star. Relaxa. Onde você acha que tem um, tem todos. Ele vem pra cima no avanço. O Exit foi eliminado, mas tem o Jota, hein? Será que ele espera? Será que ele sabe? Dez segundinhos. Não dá tempo de plantar mais nada por aqui. É segurar o round. O primeiro você pediu, você recebeu, velho. Ó, o primeiro. E toma. Toma. Não sobrou ninguém. Não aguardar muito bem, né? Tá com só alto de volta. Pegaram emprestado um round. Já devolveu mais. Olha só. Alô, Joel. Enviado pra Valhalla por aqui, hein? Teve Molotov, teve bala, teve explosão. E na HE, é um jogador a menos, hein, Henrique? Já pesca um HS no Boros. É apenas três jogadores agora da equipe. Pagar Smoke, o Denkiu foi de base, hein? Morre o Jacaré. E olha o Red Star em cima da Smoke. Jacaré mordeu. Não tem como. Segura o Chan. Amarra o Chan. Segura a NBR. Tem que jogar no corredor. Já fez tudo o Molotov e Smoke. Já fez HE, mas tomou a pistolinha. Esse é proibido, hein? Já caiu dois aqui no NBR. Tem que tomar cuidado. E bagunça aconteceu. Eles chegam, plantam um ar. E tem arma agora pra trabalhar. Smocado. Será que faz Smoke Defuse, Smoke Defuse? Será? Na lata? Existe o Devon Red Star, hein? Foi pro Defuse? Faz nada. Tá com medo de chegar por ali. Existe o Devon mais um. De repente ficou bom. Tem que tomar cuidado. Defesa acontecendo. Bala nele! E garante mais um round de equipe do NBR. Com uma HE, já ficou meio esperto. Jota avançado, hein? Olha o Jota Red Star aí, ó. Jota Star. Só espertinho por ali. Tem a Flash Bonus. Já foi de base. E o Jota levou dois. Tava posicionado. O cimento é nosso. O pedreiro do nosso querido Counter Strike. Posicionado. O Jota leva todo mundo. Só sobrou você, Ouro. É você contra a Rapa. Vai confiar ou vai vazar? Tem muito tempo aqui ainda. Levou o primeiro. Mas na troca. O jogo bem. Alô, Tarno. Conseguiu fazer execução exit. Tarno tomou um. Tá ligado também? A Digo cantou. Mas o Hard Star já foi de base. Agora foi o Denk. E o Ouro conseguiu o resgate. Tem duas armas. E todas na B. É Joel. É Joel. O Ouro já tomou ali um spray. Vem o Jota na contenção. Junto com o seu companheiro BRNZAM. No retake, hein? O bomb não tá plantado. Tem tempo. O BR pode trabalhar no mental por agora. Já levou o primeiro. Só salou o Joel. Para levar para o Overtime. Vai para cima dele, BR. Vai para cima dele, BR. E pertinho. Joel. Pela rampa já fez o avanço. Teve explosão aqui. Denk. Já levou o BRNZAM. Mas teve dois jogadores da equipe do Monte Miados. Foi o Ouro e o Red Star. Henrique afançadão. Pescou o Quick Scope, hein? Botou a mira só para levar. Já veio por baixo. Vamos de retake? É Turtle e Henrique contra praticamente todos. Homem plantado. O Ouro achou o Henrique primeiro. Acabou não conseguindo fazer um... Ele viu o Radinho. Ele sabe eles aí. Mas o Turtle já levou um. Já levou dois. Você viu ele, mas ele te viu também, meu parceiro. Morra, jacaré. Morra, jacaré. Enxergou o casco da lertaruga. Mas a lertaruga voltou, virou e mordeu. O Joel levou finalmente o Turtle, mas ele já levou dois. Já está ótimo. O trabalho foi feito. O Bomb aqui dominado, mas a gente sabia de... É para... Para acabar. Para acabar. Para malandragem. Olha aí. Para tirar a Alpe do Henrique, hein? E eles aproveitam para sonhar agora. Ou não. Vão girando aqui para o Bomb A. Só tem o BRNZ na rampa. Parece que ele é o TR e o resto é o CT. O Plant vai acontecer. Consegue levar muito bem. BRNZ! Consegue fazer seu serviço. O Plant rolou. Rush A, hein? Vem com tudo aqui. Mas já tomou-lhe um, tomou-lhe dois. Tomou-lhe todos. BRNZ contra geral. Consegue já trocar para cá. É isso. Dá arma para ele. Dá moral. Dá tudo o que ele precisa. BRNZ já levou quatro por aqui. É dois de M4, um de AK, um na HE. Dá o ex para ele. Dá o ex para ele. O J não quis. Temos aí tranquilidade para tudo. E viramos para o TR com sossego. E já vem o Tano. Já vem mostrando como fazer um rush bem. Já levou o outro VHS. Avanço na rampa. Vem devagarinho. Consegue BRNZ! O time perfeito. A bala tranquilidade leva o Joel. Deve bala ali. Denkiel. Tentou achar alguém. Não conseguiu achar ninguém. O Red Star vem posicionado. Ele sabe que tem alguém por ali. Mas errou o lado, hein? Veio para cima. E te esperava. Buscou o bom HSJ. Na lateral já pescou. Só sobrou o ouro. Tira essa W dele. Não vai segurar a WP coisa nenhuma, meu parceiro. Levou o Exit e sonhou. Mas o Henrique morre para cima mais um volatório. Vai ter que se apagar. Amadeira. Atero não tem muita vida. HE. Cantou. BRNZ. Vem posicionado. Pegou o descuidado. Só tem o Red Star agora na contenção. Ele vem para a pilastra. BRNZ. É pezinho, é pezinho. O Strafe Bala tenta fazer uma jogada aqui para tentar pegar a informação para a equipe do BR. É três para um lado, três para o outro. O ouro chegou com essa WP. Tem uma chance grande aqui de fazer a rotação, hein? Eu gostaria de ver se o pessoal voltando para o bombar. Mas o Henrique pesca a cabeça do Red Star. E agora sim. Agora viraram. Agora vão voltar. Tem a vantagem numérica que a equipe do BR. Tem também aqui tempo no relógio para trabalhar. O ouro tentou achar ali. O BRNZ não conseguiu. Foi pescado no seu adversário. Acabou desistindo da rotação. A equipe do BR se mantém no bombe B. Voltaram para o B. Vai abrindo sem medo. Sem medo de ser feliz. Ih, mas tem que ter um pouquinho de medo. Porque o Denkill não acreditou. Ele veio para cima. Bombe plantado. É um contra um. É clutch. É Henrique contra o ouro. Para garantir. É que não é Henrique. Não. Consegue. Não deu tempo. E é o Jota, hein. Olhou para o Joe. É o Joe. Olhou para o Jota. Mas um smoke separa os dois. Um paredão de fumaça. Falando em fumaça, toma esse smoke lá no cimento. Denkill. Está por lá ainda. Com tranquilidade. Vai subindo ali. Exit. Levou primeiro. Teve a troca em cima do Jota. E era o bombe. Hum. Para complicar um pouquinho a nossa situação, hein. Monte por enquanto com tranquilidade. Mas olha só a tentativa do BRNZã. Levou o Jota. Entrou aqui. O Spray para cima do Red Star. Foi trocado. É três contra dois. É dois contra dois, hein. Caiu o Alpe. Caiu o Red Star. Vem comigo Henrique. Morde Jacaré. A MBR garante. O round garante. O overtime agora sim. De novo. Mas esses T-sites não foram ruins por qualquer maneira aqui. Eles foram muito solidos. E muito solidos. A T-sites não foram conectados com a turtle. E apliquei a lot of pressão aqui no T-side. O flashbangs são so bom. Eles estão lining up for them aqui. E a colapso que vem aqui no rampa. All para ser stoppado de Dim QQ. Nails some beautiful shots. Eles vão fazer a passage towards a bomb site. E Monte. Olha a claim. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Dila going to give this one his 2 cents. As he moves back and forth on Catwalk. Takes a car of one head. And then man has it been lacking since then. Not a lot of resistance offered up. Grand scheme of things here. Mid to beats are quick though. What we've given them credit for is these very quick map control plays right there. Beautiful opener from Dim QQ to find an early pick off there. It's going to spread that defense oh so thin towards the A-side here. Uh oh How low yoda is you can already see them trying to fall back on execution now There's a world where maybe they're given another pick and they find a little bit of more interest to come back into it But it's unfortunate MIBR have been able to gather up in this early round. They've got four players stacked on the east side I thought they were running through a ct smoke bro I'm gonna keep it a fat stack with you, but still four on four And they're trying to force henny back off a catwalk They've done it successfully, but still staying alive could cause some issues a lot of utility left to keep them out of the bomb site But they are gonna have to try to crack back into one of these eventually And I think this is gonna be their go-ahead Yeah, four v four on that a side here definitely bodes well for you Forrest taking an advanced position man Even when he struggles a bit, it doesn't look like his confidence ever dwindles does it? He always is pressing the issue. He's always pushing forward But I don't think it might be our are going to I think they're already calling this one a save You can see from henny's position. He's fallen off He missed a pretty rare shot a rare Like that usually he's good for here turtle can get sent in oh oh are they seriously gonna go for this? You can't it's already a lot of time. It's already lost. What's going on here? Wait, they boosted up? Wait, no way. No way they steal this round away Turtle has just enough time No You're stealing it the last second way And then you got henny lighting up the offense with his op Man oh man Set back to pistols finally Monty has to call it a save And I don't know if that aggression is gonna be doing very much for you in a round like this Rifles be pistols We all know how the age-old story goes Today we asked the age-old question. How many kills will brenzing find in the end looking for the fourth tier red star gives it up? He's on for the ace, but does wardle want to give it to him? Absolutely Such a big pick from any though one by one I mean he is farming right now Him and Yoda. I mean brenzing too in the past couple rounds brenzing has just taken every single name he wants Uh-oh Waro Waro not the man to test with or maybe it is nice little headshot there combining with demq2 Hold up. This is two on four I mean Let's be real It's unlikely, but He's guaranteed a plant at this point and he's got a smoke to cover off the doors cross So there isn't really gonna be much of a response to at least stop this digits from getting punched in and that's already the goal accomplished for the likes of monty so Anything past this point is Pretty much unanticipated demq gonna try to go up through the doors, but almost gets caught on the time And demq What in god's name is that? Turns around both headshots given hard pressed on this peak knowing this off is probably posted on the other side of the angle You can just wait. No real risk That is incredibly wise of him Understanding that he's locked in here. He's gonna go back for more one more around the corner hand He doesn't doing what he does best Taking this ramp angle here. I got a vamo though. That's his last shot in the game He's gonna have to reload that one luckily gets bailed out from the RN Thank you Q There but Starting off through a bad start a lot of the utilities been wasted up and they've already lost a good bit of manpower Brenzen this time only good for the one but it's the crossfire that proves the excellence red star again on the trade Oh my god doesn't matter because they don't need vision to find these picks and red star You'll get your run back at the clutch. All right, but this time a little more unwinnable than the last No They know exactly where he is as well molly's down He was hoping that he could find a trade back there But instead he's gonna dive back in towards tunnels and I feel like turtling up here on the bomb site and a one-on-three It almost can't go good for you red star has to show up massively in this round Well, they're giving him a lot of time to work with here And all he's got to do is get a couple of these kills to absolutely rain on their parade They're even gonna funnel into the doors Two kills maybe oh my god red star. He's been given every single one monte What is the miss facing you're gonna be too quick to rush into anything just ensuring everything's all set up properly because look man I don't I think a sixth could be the final nail in the coffin, man I don't think you can win a series going zero for six on pistols, but We're gonna find out because it's already started off in a bit of a rough manner red star with not only two But all the extra info over in the lower tunnels and IBR still have to try to get past photos on the transition out remaining three players spotted is the last man shows head over towards palm tree and All these cts start to continue these commitments to the fights. Everybody's grouped up here They're all trying to ensure a lockdown pistol round and the bomb is now stuck at xbox, but They've given it up a little bit. They've loosened their grip to allow MIBR a little bit more freedom But in the same time, they're still continuing to shut down a couple of these members We're still stuck in middle No doubt They are stuck here. It looks like six or six it could be in the table here And there's two on three Indecision from MIBR. There's 20 seconds left that they have. That's all they do find the kill on the boros That's an alarm bell though. Chota misses the jump up the catwalk so I don't know time is is seriously dwindling 15 seconds left if Joel even finds one kill towards this a side that's gonna set this round awry 10 seconds now left And he lands one nearly a second but turtle does trade seven seconds enough time to plant there sure But it still leaves MQQ and the clutch and we know how he's done so far in these positions before Looks like turtle's got the right idea at least from the angle. He's coming from jumping up But thank you sits him down again back And they managed to hold down this site That's the next question scout leading the charge and good for a one-for-one trade honestly at this point You weren't hoping for anything too much more fancy than that You're only hoping for time. I think exit's gonna hear the footsteps on the quick flank though So they've got to get this bomb down soon and I don't know if there's gonna be enough waiting room for them to plant for long Oh, big kill being delivered even double time And now again, they stare down the barrel of another forced by loss committing the first fight over on the long corner They both swing at the same time and that one's too much for Start to reinforce it though at this point in time here now in my br It would have easily reclaim some of this lost ground here But again, there's this regression stepping up here in towards tunnels. They peek out wide and at the worst possible time Monty start to re-aggress towards tunnels walking great into the crosshairs of the white swing of it might be our that's around curtains for 14 Thing is too, it's not even around that can really afford to save in war Oh, it already had different intentions than boros completely on a different page, but one but in this occasion I think it's actually gonna net there's no way there's no way henny is ready for this bro There is no way they off rip sprint through tunnels and it's being held for by henny even looking for the second at long range bro exits had enough Look at look at who the stars of the show here look at who's performing right now on monty and who's been left out to dry Oh my god, that's what joel could do though, man. He's still standing. He's still alive for a little while longer here There's smoke spam coming on through it gets one more on his way out. That is disgusting stuff All of that heroism from joel is gonna go down the drain. He needs to capitalize and he does Domer on the yoda and they leave it to the back of exit It should be good to get the bomb down, but he's already taken a chunk of damage off of his bar from that he And look at the double reposition both gonna come around along he might expect the first with the second absolutely not exit When will you turn your attention back the answer might be never shots already rain out? But they've crapped so damn close spotting the first over at car There's the opener on to waro red star right behind him But the surprise catch going to be red star and he's been having a bit of a game of himself in these past couple of rounds stepping up almost single-handedly for monty alongside joel 20 seconds now and all he's got to do is hold the line this time Is not favoring them whatsoever. He doesn't have to commit to any of these gunfights because there's no reason to 14 seconds And he does anyway third kill comes through from the long blank and they fumbled the bag hard red star. He didn't have to move He's found a massive gap. Oh, no, no one's dropped in towards He spawn here What all right All right, look back in middle he does And he's got the better of the two really I think just talent into this team You got so much to work with here boost above the smoke is so sick to find an opening pick. That's beautiful. Oh, it's gonna find another one That might be it too got the extra kill coming through from the mid doors Henny is trying to finish this game off right here And now it's all up to demq another clutch needed a man, but this time no dice exit shuts it down and mibr Reverse steal the series 16-7 in the most unpredictable fashion you could imagine You